Pai da vida, atrai em mim Meu coração está em Ti A carreira vou correr Com Tua vida em meu viver E que a paz de Deus reine em mim Espírito Santo, meu consolo Fortaleza que me exalta Tua verdade viverei Toda glória Te darei E que a paz de Deus reine em mim Deus tenho fome por mais de Ti Tua verdade arde dentro de mim Espírito Santo, vem me encher Com Tua vida Teu poder com Tua cura Me faz de novo E que a paz de Deus reine em mim Espírito Santo, meu consolo Fortaleza Fortaleza que me exalta Tua verdade viverei Toda glória Te darei Toda glória Te darei E que a paz de Deus reine em mim Tenho fome Deus tenho fome Deus tenho fome por mais de Ti Tua verdade Tua verdade arde dentro de mim Espírito Santo, vem me encher Com Tua vida Teu poder com Tua cura Teu poder com Tua cura Me faz de novo E que a paz de Deus reine em mim Tenho fome Deus tenho fome por mais de Ti Tua verdade Tua verdade arde dentro de mim Espírito Santo, vem me encher Com Tua vida Teu poder com Tua cura Me faz de novo Teu poder com Tua cura Me faz de novo E que a paz de Deus Vem em mim Com Tua vida, Senhor Com Tua vida Teu poder Com Tua cura E paz de novo E que a paz de Deus Vem em mim Vem em mim, Senhor Amamos a Tis No meio de Ti Foi o nosso amor Tudo está aqui Para nos ouvir Aleluia, Ele está aqui Vem na promessa Sobre sonhos e visões Em que o derramar do Espírito Com poder vir aos corações A hora é essa o lugar a que teu povo se coloca de pé Há um forte som e um toque de fogo quando unimos nossa fé Creio que a presença de Deus está aqui Nada é impossível quando o Espírito Santo começa a agir Creio que a presença de Deus está aqui Se há dois ou três reunidos E prepara para adorar Nosso Deus responde com sua presença neste lugar Vem na promessa Vem na promessa Sobre sonhos e visões E que o Espírito Santo e o Espírito Santo E que o derramar do Espírito com poder vir aos corações A hora é essa o lugar a que teu povo se coloca de pé Há um forte som e um toque de fogo quando unimos nossa fé Creio que a presença de Deus está aqui Nada é impossível quando o Espírito Santo começa a agir Eu creio que a presença de Deus está aqui Se há dois ou três reunidos E prepara para adorar Eu creio que a presença de Deus está aqui Mas o Deus responde com sua presença neste lugar Em todo o universo Em todo o universo Nada o impedirá Nós temos um chamado Pra seu poder levar Mais alto que o céu Mais fundo que o mar Derrama em nossas vidas Poder para amar Eu creio que a presença de Deus está aqui Nada é impossível quando o Espírito Santo começa a agir Eu creio que a presença de Deus está aqui Eu creio que a presença de Deus está aqui Eu creio que a presença de Deus está aqui Nada é possível quando o Espírito Santo começa a agir Eu creio sim, a presença de Deus está aqui Se é dois ou três reunidos, o que é para adorar? Nosso Deus responde com sua presença nesse lugar Como eu creio sim, a presença de Deus está aqui Só ele é digno de louvor! E o seu nome é Jesus! Jesus! Posso sedançar, posso sedançar, posso sedentar Pode-me ser gritar bem alto, grite bem alto Que Jesus Cristo é rei! Pode-me ser bochada, posso sedançar Posso sedentar, posso sedentar Pode-me ser gritar bem alto, grite bem alto Que Jesus Cristo é rei! Toda tribo, língua e nação se prostrará Todo olho verá, todo ouvido ouvirá do Teu amor Nós proclamaremos Teu o dia em que Ele voltar Só o nome de Jesus pode ao homem salvar No mundo inteiro, gente como nós Clama Teu nome, vive Teu amor No mundo inteiro, gente como nós Segue a Jesus No mundo inteiro, gente como nós Clama Teu nome, vive Teu amor No mundo inteiro, gente como nós Segue a Jesus Toda tribo, língua e nação se prostrará Todo olho verá, todo ouvido ouvirá do Teu amor Nós proclamaremos Teu o dia em que Ele voltar Só o nome de Jesus pode ao homem salvar No mundo inteiro, gente como nós Clama Teu nome, vive Teu amor No mundo inteiro, gente como nós Segue a Jesus No mundo inteiro, gente como nós Clama Teu nome, vive Teu amor No mundo inteiro, gente como nós No mundo inteiro, gente como nós Segue a Jesus Segue a Jesus Segue a Jesus Adoramos a Jesus Seguimos a Jesus Adoramos a Jesus Clama a Jesus Clama a Jesus Pode ser dançar, pode ser dançar Pode ser dançar, pode ser dançar Pode ser gritar bem alto, grite bem alto Que Jesus Cristo é Rei Pode ser dançar, pode ser dançar Pode ser gritar bem alto, grite bem alto Que Jesus Cristo é Rei No mundo inteiro, gente como nós Clama Teu nome, vive Teu amor No mundo inteiro, gente como nós Segue a Jesus No mundo inteiro, gente como nós Clama Teu nome, vive Teu amor No mundo inteiro, gente como nós Segue a Jesus No mundo inteiro, gente como nós Clama Teu nome, vive Teu amor No mundo inteiro, gente como nós Segue a Jesus Segue a Jesus Adoramos a Jesus Seguimos a Jesus Adoramos a Jesus Clamamos a Jesus Aleluia É Jesus 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 Teu boque de cura Completa o meu ser Jesus 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 Olha a Tua face Transforma o meu viver Venho A Ti A Ti Tua face de amor Me transforma de glória em glória Eu posso ver Me conhecer E conhecer Teu toque de vida Teu toque de vida Teu glória o meu viver Jesus 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 Das trevas pra luz Tenho vida Muda a Ti Te amamos, Senhor Jesus Jesus Tua misericórdia Tua misericórdia Como um rio Flui em mim Tenho A Ti Sante, Senhor Tua face de amor Me transforma de glória em glória Eu posso ver E conhecer Teu toque de vida Traz glória ao meu viver Jesus Venho a Ti Venho A Ti Tua face de amor Tua face de amor Me transforma de glória em glória Eu posso ver Me conhecer Me conhecer Teu toque de vida Traz glória ao meu viver Eu posso ver Eu posso ver Eu posso ver Me conhecer Teu toque de vida Teu toque de vida Traz glória ao meu viver Traz glória ao meu viver Eu posso ver Me conhecer Me conhecer Teu toque de vida Teu toque de vida Traz glória ao meu viver Teu toque de vida Te amei Jesus 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 Jesus, 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 Jesus Senhor, 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 quando nos encontramos contigo, nunca mais somos os mesmos Porque o Teu nome transforma as nossas vidas Eu jamais serei o mesmo A porta fechei, não volto atrás A minha carreira completarei E eu jamais serei o mesmo Eu jamais serei Eu jamais serei Você pode cantar O mesmo A porta fechei, não volto atrás A minha carreira completarei E eu jamais serei o mesmo Como fogo, arde em mim Rio poderoso, inumbra a mim Destruindo as trevas, queima todo o mal Que acende a chama Que glorifica a Ti Nas maiores alturas Eu quero viver, Senhor Opera em mim A glória de Deus A glória de Deus Enche o meu ser E eu jamais serei o mesmo Aleluia! Como fogo, arde em mim Rio poderoso, inumbra a mim Destruindo as trevas Destruindo as trevas, queima todo o mal E acende a chama, que glorifica a Ti Como fogo, arde em mim Rio poderoso, inumbra a mim Destruindo as trevas Destruindo as trevas, queima todo o mal E acende a chama, que glorifica a Ti Como fogo, arde em mim Rio poderoso, inumbra a mim Destruindo as trevas, queima todo o mal Destruindo as trevas, queima todo o mal E acende a chama, que glorifica a Ti Eu jamais serei o mesmo A porta fechei A porta fechei Não volto atrás A minha carreira completarei E eu jamais serei o mesmo E eu jamais serei o mesmo E eu jamais serei o mesmo O que mais 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 serei o mesmo Jesus, nunca te deixarei De uma maçã Fui resgatado Me firmou na rocha E agora eu sei Te amo Eu te quero Mas o que houver Mas o que houver Jamais te deixarei Meu amigo Meu salvador Enquanto eu viver Te adorarei, Senhor Jesus És o meu amado Jesus Nunca te deixarei De uma maçã Fui resgatado Me firmou Me firmou na rocha E agora eu sei E agora eu sei Eu te amo Te amo Te quero Aja o que houver Jamais te deixarei Tu és meu amigo Meu amigo Meu salvador Enquanto eu viver Te adorarei, Senhor Te amo Te quero Te adorarei, Senhor Te adorarei Te adorarei, Senhor Queremos para sempre Viver em Tua presença, Senhor Ensina-nos os Teus caminhos Queremos caminhar contigo, Pai É, 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 é Ensina-me os Teus caminhos Ensina-me em Te confio O meu coração quer Te amar mais e mais Viver com Tua mão sobre mim Te apostear Ensina-me Ensina-me Os Teus caminhos Ensina-me Em Te confio O meu coração quer Te amar mais e mais Viver com Tua mão sobre mim Dia após dia Ensina-me 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 Os Teus caminhos Ensina-me 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 Ouve nossos lavores de dia, Senhor Ensina-me Os teus caminhos Os teus caminhos Ensina-me Em Te confio O meu coração Quer Te amar mais e mais Viver como a mão sobre mim Te acostear Ensina-me O meu coração Quer Te amar mais e mais Viver como a mão sobre mim Te acostear Ensina-me Ensina-me Dia após dia Ensina-me Dia após dia Ensina-me Deus poderoso, Senhor Para nos guiar nos teus caminhos Até o fim Aleluia! Ele é real! Ele é o Deus Todo-Poderoso! Meu Deus nunca falhou Seu amor Ele provou Você vai ver Ele tem todo poder Tenha coragem pra confiar Meu Deus não se atrasará Você vai ver Ele tem todo poder Perdoa o pecado Perdoa o pecado Restora o que o diabo levou Pagou todo o meu resgate E cada dia vivo seus milagres Meu Deus nunca falhou Seu amor Ele provou Você vai ver Ele tem todo poder Tenha coragem pra confiar Meu Deus não se atrasará Você vai ver Ele tem todo poder Perdoa o pecado Restora o que o diabo levou Pagou todo o meu resgate E cada dia vivo seus milagres Eu tenho sonhos grandes demais Meu Deus não se atrasará Você vai ver Ele tem todo poder É real, é real, é real É real, é real Pela fé, veja além do que é carnal É real, é real Creio no sobrenatural Eu tenho sonhos grandes demais Eu tenho sonhos grandes demais Você vai ver Ele tem todo poder É real, é real, é real É real, é real Pela fé, veja além do que é carnal É real, é real, é real É real, é real Venha no sobrenatural Eu tenho sonhos grandes demais Meu Deus não se atrasará Meu Deus não se atrasará Você vai ver Ele tem todo poder Você vai ver Ele tem todo poder Você vai ver Ele tem todo poder Eu tenho sonhos grandes 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 Nós temos o teu amor em nós, Senhor Que o poder do teu amor nos guia cada dia Mais junto a ti Senhor, eis-me aqui Vem transformar meu ser No fluida graça encontrei em ti Senhor, descobri que as fraquezas que há em mim Podem ser vencidas No poder do teu amor Junto a ti Teu amor me envolve Atrai-me Pra o teu lado estar Espero em ti E sumo como águia Nas asas do Espírito Contigo, porém No poder do teu amor Face a face Quero ver-te, meu Senhor E conhecer o amor Que habita em mim Vem renovar Minha mente Em teu querer Meus dias viverei Vem No poder do teu amor Junto a ti 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 Contigo morei no poder do Teu amor Junto a Ti Junto a Ti Teu amor me envolve Atrai-me Pra o Teu lado estar Espero em Ti E subo como águia Nas asas do Espírito Contigo voarei No poder do Teu amor Nas asas do Espírito Contigo voarei No poder do Teu amor Livre das asas do Espírito Contigo voarei No poder do Teu amor O poder do Teu amor O poder do Teu amor O poder do Teu amor Ó Jesus Teu sacrifício na cruz O Teu amor Nos trouxe Jesus Jesus Justiça de Deus Filho do homem Filho de Deus Seu reino vem Jesus Por nós Sacrificado Glorificado Justificado Seu reino vem Este reino não fim dará Sua glória eterna Pois a majestade e força Este reino chegou Este reino chegou Este reino chegou a nós O Seu reino Seu domínio Seu poder e autoridade não tem fim Jesus Jesus Justiça de Deus Jesus A exata expressão Glorificado No amor de Deus Na Sua graça Do Seu pena Jesus Deus santo e adorado Glorificado Glorificado Justificado 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 Seu reino vem Este reino não fim dará Sua glória eterna Pois a majestade e força Este reino Seu reino Seu reino Seu domínio Seu poder e autoridade não tem fim Jesus 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 Existado Seu reino Ele Este reino não fim dará Sua glória eterna Pois a majestade busca Que se rechegou a nós Do Seu Rei Seu Rei Seu Rei A autoridade Não tem fim Jesus Jesus Justiça de Deus Jesus Justiça de Deus Jesus Justiça de Deus Jesus Justiça de Deus Em Tua presença viemos Te louvar, com cânticos de honra. Pois a vitória Tu nos dás E deixe vida plena Te amo, meu Senhor E agora meu prazer É Te entregar o meu louvor És o Pai da Criação Poder de Deus És aquele que morreu Mas a morte venceu Teu amor nos libertou Tu és Teu povo Tu és Teu povo Contigo andarei Cada dia em que eu vivei És o Pai da Criação Em Tua presença Em Tua presença E eu te louvar E eu te louvar Com cânticos de honra Pois a vitória Tu nos dá E eu te louvar E eu te louvar Te amo, meu Senhor E agora meu prazer É Te entregar o meu louvor És o Pai da Criação Fodeiro de Deus Aleluia Te amar Seu Pai da Criação Te amo , o Pai da Criação É Te entregar o meu louvor E Eu te rondamento É Te lua Perfeita E eu te dou O Pai da Criança 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 O Pai da Criança